O que é o Jorge? 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 O Jorge é representante do Maranhão, o Jorge é representante do Rio Verde É, grandes jogos O que é o Jorge? Esse galeguinho mata elas não. Galeguinho não mata elas não. Nada, fizeram a casinha e botaram ele no Jota. Fizeram a pacotinha e botaram ele no Jota. Amém. – O cara bota aqui o Chapeco aqui no planeta. Obrigado. . . . . . Pessoal, nós contratamos o Baiano aqui. O que é assim está despedido. O que é assim está despedido. . 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 Vai se dar o jogo do Jorge ali tranquilinho. Marcando, pega o jogo, pega o jogo para o pé dele. Marcando, Marcando, só vai levar o jogo. O aço, gente. Vamos pular o lugar. Vamos pular o lugar. Vamos pular o lugar. Vai se dar o lugar. Obrigado. 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 É, rapaziada, o jogo aí, o jogo aí do Michael mais o Jorge aí, é quem faz dez. Quatro mil, quem faz dez. Tá? É um jogo para rasgar o jogo, os jogadores atualmente do Maranhão e do Rio Verde. É. O Michael do Maranhão. É, e o Jorge aí já chegou. Verso o Jorge de Rio Verde. Um a zero com o Jorge com faz dez. O Maranhão. Quatro mil reais. Vamos fazer um convite especial, hein? Dia dezesseis e dezessete de novembro de dois mil e vinte e quatro. Oitavo torneio do Canal Top Sinuca na cidade de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. E você é nosso convidado especial. Se liga e na janela do Canal Top Sinuca, hein? E no dia sete e oito de dezembro de dois mil e vinte e quatro, ao Sinópolis. Grande evento lá do nosso amigo Passarinho. Você é nosso convidado especial. Premiação garantida. E outra coisa. Bora para a galera. Vem fazer o jogo. Eu quero é jogo com o Maranhão, entendeu? Eu quero é jogo com o Maranhão. Eu quero jogo com o Maranhão. Entendeu? Diego Maranhão, eu quero jogo com você, viu? Cola aqui. Quem está falando aqui é o Baiano. Quem está falando aqui é o Baiano. É no pregão. Nos pau. É nos pau da Goiabeira que eu quero ser, tá? Viu, meu amigo Maranhão? Recado aí. Quem vê ele aí, quem conhecer, dá um recado para o Maranhão. Que eu quero aqui. Aqui é o Maranhão que está mandando aqui. É o Baiano. Mandando um recado para ele. Eu quero jogo com o Maranhão nos pau. Da Goiaba, viu? Cinco quem faz dez. Cinco quem faz dez. Mas é cinco reais, tá? Eu vou tomar aqui em casa. Eu vou tomar aqui em casa. Eu vou dar um chique. Aí eu levanto ali. O que? Eu não vou dar um chique. Mas não, tem que ficar pressionado. A gente vai pagar a gente para lá. Já foi. Maranhão, mano. Aproveitar também para fazer aquele agradecimento especial. A todos os amantes da sinuca. A gente sempre está acompanhando o canal Top Sinuca. Deixando seu like. Compartilhando. Se inscrevendo no canal. E assim, cada dia mais ajudando a sinuquinha brasileira. Beleza? Aproveitar também nossos parceiros que apoiam o canal Top Sinuca. Cabal Pedras. Nosso amigo Jorge aí que está jogando. Nosso amigo João Paulo. Das bilhares do El Rey. As melhores mesmos do Brasil. Nosso amigo Leandro Cigando. Também da cidade de Chapadão do Sul. Da Estranada Veículos. Outro grande parceiro aí. Sempre apoiando o canal Top Sinuca. Sempre apoiando o esporte. A sinuquinha brasileira. Nosso amigo Boca. Da Cometa Alto. Peças de Cacilândia também. Outro cara aí. Que não mede esforços aí. Para estar ajudando. A gente aí. Está promovendo. E levando as imagens para vocês. Dos grandes eventos aí. Valeu galera. Sem vocês aí. Não seríamos nada. Então. Com a união de todos. Essa noquinha só tem a ganhar. Tamo junto sempre. Eu acho que agora o Jorge. vai empatar o jogo aqui. Nosso amigo Marcos. Não tem como errar uma bola dessa. Olha lá. Partiu Marcos. O que é isso? Não é assim Marcos. Sobrou para o Jorge. Mas rapaz. O Marcos passou uma bola incrível ali no meio. O Jorge tem tudo aí para fazer seu segundo ponto. E assim já. Se adiantar aí. Muito para a cara. Vamos ver. O Jorge vai passar essa bola. Aí não tem como. Rapaz. O Marcos errou uma bola incrível ali. 2 a 0 pro Jorge Cabral. Quem faz 10. 4 mil reais. O que é isso? . . . Bem cá... . . . . . Bora? E eu também. E eu já tenho que ir com o nosso. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Só vou pedir desculpa pra vocês aí, eu tô organizando o torneio também, organizando tudo aqui, então fica meio corrido pra mim, a gente fala um pouco menos, mas vai acompanhando aí, o pra cara aí tá pra vocês aí, 3 a 0 pro Jorge, quem faz 10 leva o dinheiro, são 4 mil reais, beleza? Então vocês vão desculpando aí o Ney Batista, mas a gente tá na organização do evento, então acaba ficando meio corrido pra mim, beleza? Chega o jogo, jogo nos pau da Goiaba, hein pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Men sait que, vamos lá e passarei o dinheiro. Existirá, bispou. Tá beijado. . . . O que é que a gente vai fazer? Obrigado. 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 Uai, galera. O Jorge fazendo 6 pontos a 0 no Marcos. Acho que o jeito seria um pouco mais duro, mas o Jorge aí se destacando mesmo passando algumas bolas, mas o Marcos não está se encontrando no jogo e assim, deixando o Jorge Fazer uma ampla vantagem aí De 6 pontos a 0 Para quem faz 10 Com a mão no dinheiro Mas tem muito jogo ainda, vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí . 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 não paga, nosso amigo Veloso aqui no salão também, nosso amigo ali no fundo o Jesus de Cacilândia o Jesus veio e já rasgou os jogos com algodão, esse Jesus é Fortaleza, vamos dar um salve também para o nosso amigo Chicão o Murilo, o nosso amigo o Cleber, João do Gás da cidade de Chapadão do Céu, Goiás sempre participando do evento o Boa noite. 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 E aí galera, Mineiro Goiás, hoje a casa da sinuquinha, WR Bebidas Vamos fazer aquele convite especial novamente, reforçar o convite 16 e 17 de novembro de 2024, oitavo torneio de Castilândia Mato Grosso do Sul Premiação garantida de R$ 4.500,00 E você é nosso convidado especial, hein? Vamos lá, Castilândia Mato Grosso do Sul, venha fazer parte dessa grande festa O Canal Top Suka vai estar por lá, levando as emoções dos jogos para vocês E os jogos não podem parar E aqui cega o Jorge aí, tentando pifar, hein? Será que vai conseguir agora? Será que o Jorge leva o dinheiro? Ou o Marcos vai fazer uma virada esporte? O Marcos vai fazer uma virada esporte? O Marcos vai fazer uma virada esporte? O Marcos vai fazer uma virada que é a avóidade, né? O Marcos vai fazer esta everyday dica no trônia, vai fazer uma virada, vai fazer uma vara comparação E aí E aí E aí E aí Eu ainda estou vendo aqui, vou pegar 5 mil, 5 mil e 5 mil. 10 mil e faz 7 mil aqui agora. Eu vou lá no estômago, eu vou lá no estômago, você é da prova no estômago. 5 mil e mais. Sempre com 5 mil eu vou lá no estômago. Eu não tenho a estômago, sabe? Não, eu não tenho. Você sabe qual é a estômago? Eu não tenho a estômago. Eu tenho a estômago de 9 mil. 200 mil milhões. Você entendeu que vez em 6 mil? Mas que ela é rastalla o senhor tem de morro agora sobre o que é. ỽila. ś É, e Cabal Pedras aí, apoiando, tá na top sinuca, nosso amigo Jorge Cabral aí, Cabal Pedras, que é da cidade de Rio Verde, Goiás, hein, você precisar aí das suas construções aí, precisar de pedra aí pra sua piscina, muro, calçada, todo tipo de pedra aí, é só entrar em contato com nosso amigo Jorge, o telefone tá na tela aí, hein, Cabal Pedras e Rio Verde, Goiás, atendendo o Rio Verde e toda a região, galera, então é só entrar em contato com o Jorge aí, vai ser muito bem atendido e faça seu orçamento sem compromisso, e aqui o Jorge passou uma bola aqui que eu poderia pifar a série, hein, o Eduardo e o Marcos podem diminuir essa grande vantagem do Jorge. Obrigado. 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 Se o Jorge matar ele, pifa, na certa, passou a bola o Jorge, olha lá, ficou no jeito mais, pode fazer o seu quarto, o Jorge já considerou, 8x4, é o pra cá, galera, 8x4, é o pra cá, quem faz 10 leva o dinheiro, o Jorge passou uma bola, Uma bola incrível agora, hein? Uma bola incrível. 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 Kerm, o Crabab, o Crá, o Krab%o... Krab, o Krabi, o Krab go, o Krabi. É isso aí, galera. Tamo junto. Fica todo mundo com Deus. Valeu.